Fala rapaziada do canal da Edmoto BR, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Se você não é inscrito ainda inscreva-se, a gente está em uma campanha para chegar aos mil inscritos Já somos mais de 800, então muito obrigado a todo mundo que é inscrito E eu estou com uma motinha aqui galera, é bem pequenininha mesmo É uma KX85 Kawasaki, dois tempo Pensa numa motinha legal de andar, divertida É engraçadinha viu E eu sou grandão cara, ela aguenta o peso certinho, vai embora e acelera viu Apesar de ser 85, acelera pra caramba a motinha Se bobear ela, ela empina mesmo com vontade E vai que vai viu Um barulhinho do dois tempo Será que está afinada a motinha? E a fumacinha clássica também do dois tempo E é isso aí, ela não tem nem cavalete nem nada, por isso que eu encostei ela na árvore aqui E agora eu vou dar uma voltinha pra vocês verem aqui Ela tira a roda do chão de primeira, segunda e terceira comigo E olha que eu sou grandão e pesado Essa motinha aqui assusta pra andar Se não tiver as moral É chão na certa Mas é divertida demais Divertida demais Divertida demais a motinha Vamos aqui Tô ensinando a andar de moto Tô ensinando mó galera a andar de moto aqui Meu, que motinha legal essa Kawasaki A galera que quer começar a ir no motocross, ir no cross, pôr a criança pra andar e tal Meu, essa motinha aqui é o que há, viu Ó, se dá a mão ela não vem nada Daqui a pouco, ó Na hora que abre Vem tudo Ó Isso é louco A motinha é da hora demais A motinha é da hora demais A motinha é da hora demais E é só mais um videozinho aí pra Botar uma coisa diferente pra vocês verem no canal, né Mas que motinha divertida de andar, viu E acelera, viu O 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 A motinha acelera viu rapaziada, não é brincadeira não o negócio Às vezes fala, ah 85 cilindradas e tal, mas Pô meu, o bagulho acelera E é isso aí Mais um vídeo do canal, se você gostou Deixa o like Inscreva-se E tamo junto